Meus amigos, deixa eu falar para você um versículo bonito, é Isaías 25, versículo 9. Olha o que o Espírito de Deus colocou aqui. Tem três divisões. Primeira divisão, e naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos e ele nos salvará. Primeira divisão, cada mensagem boa. Segunda, este é o Senhor a quem aguardávamos. Não é outro não, é Jesus de Nazaré. Tem gente que está aguardando o Messias até hoje, dois anos passou. Vai passar o tempo que quiser, não tem outro. Ele é o único Senhor, nunca tropeçou em nada, mas a pessoa não acorda para isso. Na sua salvação, exultaremos, alegraremos. Eu pergunto, você pode falar que isso acontece com você? Você tem estado e soltando saúde? Você tem prosperado? Seu casamento vai bem? Você é uma pessoa realizada com Deus ou acha que você é um preteridor? Veja essa pessoa que foi abençoada. A dificuldade de andar, subir no ônibus... Qual que era? Andava como? Andava com a bengala. Só com a bengala? Mostra para mim como é que era aqui agora. Assim. Jesus curou agora? Então pode estar andando. Vai aqui pelo corredor andando aqui. Vai pelo corredor. Agora você é crente em Jesus. Vai andar. Isso. Quanto tempo dura isso aí, irmã? Conta para mim. Cinco anos. Cinco anos missionários. Então dá a minha volta para cá. Dá a minha volta. Agora com alegria. Vem andando e dá uma corridinha. Dá uma corridinha. Aí pessoal. Esse Deus é tremendo. Meu Deus. Eu vou orar por você agora, Deus. Eu estendo a minha mão para abençoar essa pessoa que está orando comigo. Filha ou filho do Senhor. E eu amarro todo o mal que está enganando essa pessoa. E eu expulso. E eu digo, saia, vai embora, não permaneça em nome de Jesus. E você diz, obrigado Senhor, eu creio. E você diz, obrigado Senhor.